Se você quiser me amar, pode vir meu coração Eu estava magoado quando eu te disse que não Você foi indo embora E chorando tão sozinha Que eu nem percebia que pela porta saía A mulher da minha vida Pode voltar, paixão Eu prefiro te ouvir Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Pode voltar, paixão Eu prefiro te ouvir Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Se você quiser me amar, pode vir meu coração Eu estava magoado quando eu te disse que não Você foi indo embora E chorando tão sozinha Que eu nem percebia que pela porta saía A mulher da minha vida Pode voltar, paixão Eu prefiro te ouvir Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Pode voltar, paixão Eu prefiro te ouvir Vou te prender no meu peito e nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Pode voltar, paixão Eu vou deixar você sair